Solta na cama com o Mariano, um oferecimento do melhor colchão do Brasil, que é o colchão único, porque você dorme bem, durma bem. Você tem que dormir bem com o melhor colchão, para que você possa acordar bem. Solta aí, na cama com o Mariano. Na cama com o Mariano, oferecimento Colchão Homens. Experimente acordar bem. Na cama com o Mariano, esse é o quadro que você espera todas as semanas, para ver quem está na cama com o Mariano. Mas antes eu vou falar aqui do meu colchão Onix, porque você sabe que esse é o colchão que você dorme bem e acorda melhor ainda. Então, na hora de você escolher o seu colchão, você vai numa loja de departamento, para você escolher o seu melhor colchão que existe, que é o meu colchão Onix. Diga-se, eu quero aquele colchão que o Mariano faz na cama com o Mariano. Olha, a minha cama de hoje é uma cama muito bacana. É uma cama de contar uma história, uma história de verdade, uma história feita com a letra H. Hoje existem os movimentos LGBT, quem é mais e é de sete e tal. Mas eu vou conversar com uma pessoa que levantou uma bandeira há muitos anos. Levantou uma bandeira para dizer, eu estou aqui, eu sou feliz, eu sou profissional, eu sou a rima de família e eu estou com a minha vida para dar continuidade à vida da minha família também. Eu falo dela, que foi Miss Gay Piauí, foi rainha do carnaval gay e tantas outras coisas e é amada por todos nós. Eu falo dela, Estela Simpson, que honra ter você aqui. Ah, é minha, meu querido. Você tinha vontade de vir para a cama? Sempre. É mesmo? É, claro. Você disse para mim que nunca tinha ido para a cama, eu me assustei. Quando você falou assim, Mariano, eu nunca fui para a cama, eu digo, não acredito. Mas é porque também o tempo vai avançando e eu digo, olha, enquanto eu ainda estou em pé, eu quero ir para a cama. Eu quero ir para a cama. Sim, claro. Estela Simpson. Estela, eu conheci Estela, um menino chamado Gesso, morando no Marquês, no bairro Marquês, fazendo engenharia na Universidade Federal do Piauí. Mas já talentoso, já indo para o mundo da moda, já querendo fazer vestidos, já descobrindo um talento que estava dentro dele. E esse menino virou, esse artista, que virou a Estela Simpson, que é respeitada e amada por todos. Você sabe que eu tenho um carinho especial por você e um amor, né? Claro, nós temos. Porque foi quando, eu lembro que eu estava em uma sala de aula e apareceu assim, Maria não vai fazer Miss Gay. Aí eu disse, ah, eu quero participar. Aí eu tinha uma amiga minha. Sabe quem foi que me levou para a tua casa? A Mimita. A Mimita, a esposa. Do Nonato? Do Nonato, meu amor. Que Deus não tem a Mimita. Meu amor. Foi a Mimita? Foi a Mimita. Disse assim, vamos lá, eu te dou uma carona. Aí a gente foi, você vai comigo. Eu bem menininha, assim, menininha assim, já perigosa, querendo participar do concurso. Pois é, pois foi ela. Foi a Mimita. Devo muito à Mimita, maravilhosa. Maravilhosa. E realmente a Mimita morava ali perto de você, a mãe dela, né? Agora vamos falar aqui, porque existe hoje, né, você sabe que existem todos esses movimentos, existe toda hoje, toda uma história para ser contada, que é bacana, mas quando a gente fazia o Miss Gay nos anos 80, não existia movimento, não existia ajuda financeira, não existia nada e a gente já fazia. Exatamente. Você fazia, porque quando você chegou aqui em Teresina, você fez a diferença. Você começou a agregar aos poucos, incluindo a gente, num contexto de mostrar para a sociedade quem realmente a gente era como profissional. Eu lembro disso muito bem. E a gente deve isso a você, que foi o precursor de tudo. Eu, com a minha situação de cabeleireiro, de sociedade, levava vocês para a sociedade conhecidas, não é isso? Exatamente. Foi uma... Olha, foi assim, claro que os movimentos, o LGBT, eles já existiam, assim, pelo final dos anos 70, até começando na década de 80, mas ainda estavam muito em papéis, não existiam representantes, não tinha... quer dizer, ainda hoje se luta por uma representação, né? Uma coisa política, uma representação política, ainda hoje se luta nisso, porque muitas vezes o LGBT foi muito enganado. Tu achas, né? Eu acho, muito enganado. O político chega e diz assim, vote em mim que eu lhe ajeito, que eu ajudo você. E depois que ele ganha, pronto, ele nem lhe conhece, meu bem. Mas ele não faz isso só com o LGBT, ele faz isso com o cidadão, né? Mas, espera, a gente vai falar aqui desses movimentos, dessas histórias, que você é uma... como é que a gente poderia dizer? É uma memória viva de tudo isso. Você foi eleita Miss Piauí Gay em uma noite memorável, no Teatro 4 de Setembro. Eu falo de uma época que era tudo muito fechado, o teatro não abria, não abria para qualquer evento. E o teatro abriu para a gente fazer o Miss Piauí Gay com a presença de quem? Monique Evans. Que era a mais famosa modelo... Era a mais famosa modelo do Brasil. Do Brasil, na época. Estava em todas as capas de revistas internacionais, nacionais. Toda hora que você abriu uma revista, estava lá, Monique. Linda. Linda. Perfeita. E ela veio para o Piauí, veio para o Miss Gay, o Miss Gay que foi no Teatro 4 de Setembro, que você ganha. Isso. Não é? Isso mesmo. Aquela noite tu não vai esquecer nunca? Quem esquece quando a gente ganha, quando a gente tem uma vitória? Até porque, ali para mim a vitória foi só um complemento, eu já estava realizada porque eu estava ali, junto de todo mundo. Uma noite memorável. Uma noite linda. A alta sociedade dentro do teatro. Completamente. Eu lembro que a Aldinha, a Alda Cadá, chegou para mim e disse assim, você está linda. A Alda estava no júri, né? Era no júri. Era muito uma noite memorável, uma noite... E aí você depois foi eleita a rainha do carnaval. Ah, foi. E ganhou aonde? Não foi o concurso no Lux Hotel? Foi. No Lux Hotel do Piauí. Do Piauí. Aí eu maquiava vocês, eu adorava de noite, mas eu terminava de maquiar as minhas clientes, que eu fazia uma noite, eu fazia debutante, tudo que, todo mundo embora e eu dizia assim, vamos lá no salão nove, meia da noite, dez, na hora que eu maquio vocês, né? Aí vocês chegavam, eu fazia maquiar de vocês na janela e eu arrumava... A janela só queria ser maquiada por mim. A janela... Era maravilhosa, né? Maravilhosa. A janela de Gonzales, linda de viver, né? Foi, é, uma artista. Uma artista. Uma artista, divina. A janela era uma amigona. Não existia aquela história de, ah, você foi cobra comigo. Não. É, tinha uma irmandade, a gente tinha uma coisa... Não tinha... Eu acho que antigamente tinha menos preconceito do que agora. É isso que eu queria lhe perguntar. Conta pra mim isso. Nessa época não existia tanto preconceito como existe hoje. Você acha que hoje tem mais? Eu acho que... Não, mas eu não sei. Porque também o mundo mudou, né? As coisas mudaram e a gente tem que ter a visão daquilo que mudou. Só que mudou pra pior. Porque antes a gente andava livremente, a gente chegava no local, era bem recebida. Existia aquela história do, ah, você é a missa, ah, você é isso, fulano de tal. Éramos respeitadíssimas. E hoje existe, parece que existe uma espécie de agressão. Você não acha que por muitas coisas que existe passou a ter uma rivalidade grande que na Grépa não existia? Isso, não existia rivalidade. Era uma irmandade, era uma coisa muito legal. A Janela ajudava a todos, porque a Janela era a mais conhecida, era a madrinha. Ela foi missa em 1980. Em 1980 foi? Ah, foi. E a gente tem que entender uma coisa. A Janela trabalhava na Universidade Federal e era segurança. Quer dizer, pra você ver como não tinha preconceito. Não tinha. Era segurança da Universidade Federal do Piauí. E era miss gay. E lá do reitor, a professores e alunos respeitavam ela e amavam ela. Estela, eu adorei estar contigo na cama com o Mariano. Essa sua vinda aqui é pra simbolizar esse carinho, respeito que eu tenho por todos os gays do meu Piauí. E eu sempre, não é que levantei bandeira, mas eu sempre respeitei e com a minha profissão de cabeleireiro. Mas você levantou bandeira sim, como eu disse no começo. Que você foi que ergueu toda essa história do concurso de missa. Foi você que ergueu. Sim, eu usava a minha força de cabeleireiro. Usava a minha força do cabeleireiro da sociedade pra poder mostrar que você existiu. Exatamente. Então é um serviço. E nessa época foi nascendo os concursos em todo o Brasil. Exatamente. E o Miss Gay sempre foi lindo com a vinda da Rogéria. Da encantadora Rogéria. Que vinha quase todos os anos. Magnífica, todos os anos. Adorei estar contigo. Eu trouxe você hoje aqui pra simbolizar o respeito que eu tenho por todos os gays. Por toda essa comunidade. E dizer pra vocês que eu tenho um carinho, um respeito por todos. E assim que eu faço desde o meu início, na minha profissão, e farei sempre. Um beijo no teu coração. Meu respeito a você, ao cidadão que você é, ao bom filho e ao grande profissional. Obrigada, obrigada. Doeu? Pouquinho. Bem doida, né? Esse foi na cama com o Mariano pra fazer a vista. Na cama com o Mariano. Oferecimento. Colchão Homens. Experimente acordar bem. Maravilhosa. Estela Simps. Mandar um beijo pra Estela. Pra sua família, a sua mãe. Eu tenho que estar assistindo. A Estela Simps, que é uma lenda viva do mundo LGBT. De verdade.